Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, já que está todo mundo aí ansioso para receber a MIUI 12.5 no seu dispositivo, aí na versão global, eu juntei algumas dicas aqui e formei uma espécie de MIUI 12.5 para você que está aguardando essa atualização aí na versão global e ainda não recebeu, na verdade ninguém recebeu na versão global, mas esse vídeo está muito top galera, vocês vão gostar do resultado e a gente vai deixar aqui o nosso Xiaomi que está na versão global com a cara da MIUI 12.5 com algumas dicas que eu separei aqui para esse vídeo, está muito legal, vocês vão gostar. Esse aqui é o Mi 9T, o Redmi K20 e ele está na MIUI 12.5 na versão beta, certo? Como vocês estão vendo aqui, eita, quase caiu o aparelho, ele está aí na versão beta, certo? E eu vou mostrar algumas coisas aqui que tem na MIUI 12.5 e a gente vai colocar na versão global. A primeira delas é que quando a gente coloca aqui para carregar o dispositivo, deixa eu só pegar o cabo aqui, a gente tem uma animação diferente da MIUI 12, como vocês estão vendo aqui, é essa animação da MIUI 12.5 de carregamento, dispositivos que tem suporte a carregamento rápido, aparece ali que é carregamento rápido, mas é essa animação que a gente tem na MIUI 12.5. Uma outra coisa bem bacana que eu vou mostrar aqui para vocês é esse nível de transparência aqui, a Xiaomi acrescentou para alguns dispositivos, dispositivos com processador um pouco mais avançado, ela trouxe uma transparência a mais aqui na central de notificações e em alguns lugares do sistema, como aqui na barriã de navegação, no app vault e tudo mais. Outra coisa bem legal que a gente vai acrescentar aqui é a animação de boot, quando a gente reinicia o dispositivo. Já até trouxe essa dica aqui para o canal, mas eu juntei com essas outras dicas aqui e vai ficar muito top o resultado. Já já eu vou mostrar para vocês. E outra coisa também que a gente vai acrescentar são os ícones aqui da MIUI 12.5, por exemplo, o Poco X3, o Redmi Note 10 Pro e todos esses dispositivos mais recentes vêm com os ícones da Google e é muito feio ficar com aparência que não é legal. Então a gente vai colocar toda essa aparência da MIUI 12.5 e vocês vão ver o resultado. Enquanto isso eu vou colocar aqui para reiniciar, só para vocês verem como é a animação de boot, que é todo diferentão, ele vem com os ícones redondos, então nada melhor do que ele aqui para a gente modificar e deixar com a cara da MIUI 12.5. Vou só reiniciar aqui bem rapidinho para vocês verem como é a animação de boot aqui da MIUI 12.5 e o resultado vai ficar top, galera. De quebra a gente ainda vai colocar aí o novo painel de volume e tudo mais. Então essa é a animação de boot, certo? E para a gente deixar o nosso Xiaomi na versão global aí com a cara da MIUI 12.5, a gente não vai precisar de root, não vamos precisar de boot load desbloqueado, nada disso. Como vocês estão vendo, o Poco X3, MIUI global e a gente vai começar aqui com o tutorial, galera. O resultado vai ficar top, vocês vão ver. Vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aí na loja de temas. E vamos baixar alguns temas aqui. Vou mostrar para vocês aqui direto, logo da loja de temas, que fica mais fácil. O primeiro deles que a gente vai baixar é esse Experience 12.5. O segundo é o i12 Full Experience. E o terceiro tema que a gente vai baixar é esse Future iOS. Vou ver se eu consigo pegar os links e deixar aí para facilitar para vocês, mas se eu não conseguir, os nomes dos temas são esses aí. É Experience 12.5, o i12 Full Experience e o Future iOS. Baixou os temas, o que é que nós vamos fazer, galera? Vamos aqui em Personalizar Tema. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é em Barra de Status. Aqui a gente vai aplicar a Barra de Status desse tema aqui, que é o Future iOS. Beleza? Aplica a Barra de Status. Pronto. Aplicou aqui a Barra de Status? Vamos descer aqui. Olha que top, galera. Mano, olha que top isso aqui. Muito bonito. Muito bonito de verdade. Ficou aqui. Olha a central aqui como fica. Cara, muito top isso aqui. A transparência fica até melhor do que da própria MIUI 12.5. Muito lindo isso aqui. A Xiaomi deveria trazer a transparência nesse nível aqui de forma nativa para a MIUI 12.5. Então, a central de controle e a central de notificações aqui, em termos de transparência, a gente já deixou a cara da MIUI 12.5. Vocês vão curtir, galera. O resultado final vai ficar muito top. Vamos lá. A segunda coisa que a gente vai fazer agora, vamos aqui em tela de bloqueio. Estilo de tela de bloqueio. E aqui a gente vai aplicar essa tela de bloqueio aqui. Aplicou a tela de bloqueio, o que é que a gente vai fazer? Vamos conectar o nosso carregadorzinho aqui para vocês verem o resultado. Olha que top, galera. Olha o resultado aí, ó. A animação de carregamento igual a da MIUI 12.5. Muito top, galera. Muito top. Agora, a gente vai aplicar aqui. É só trocar o papel de parede depois, vocês querendo. Certo? Vamos aplicar aqui agora os ícones da MIUI 12.5. Como eu falei para vocês, o Poco X3 e outros dispositivos mais recentes, todos estão vindo aí com esse discador nojento aqui da Google. Mas vamos lá. Vamos entrar no aplicativo de temas. E agora vamos até a parte de ícones. Certo? E aqui em ícones, a gente vai aplicar esse daqui, ó. O I12 Full Experience. Esse aqui parece que é o único tema da loja que consegue trocar esse discador maldito aí da Google. E como vocês estão vendo, olha os ícones aqui da MIUI 12.5. Que top. Conseguimos alterar aqui no nosso Poco. E por último, agora, por último não. Ainda temos mais uma coisinha. Vamos aqui, ó. Em animação de boot. E aqui a gente vai aplicar essa aqui, ó. Experience 12.5. Aplica essa animação de boot. Mas antes de a gente reiniciar, ainda temos mais uma coisinha aqui para deixar o nosso Xiaomi com a cara da MIUI 12.5 mais ainda. Vamos colocar aqui, ó. System UI Controls. Lembrando que esse System UI Controls só funciona no Android 10, beleza? Para aqueles que estão no Android 11, não funciona mais. Mas, olha aqui. Já temos aqui o nosso painel de volume da MIUI 12.5. Funcionando aqui perfeitamente. E por último, a gente vai reiniciar aqui o nosso dispositivo, galera. Para a gente ver aqui como ficou a animação de boot, né? Enquanto isso, eu vou pegar o K20 aqui rapidinho. Para mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu só pegar aqui, ó. O painel de volume para vocês verem. Opa, não estou conseguindo, mas vamos lá. Vamos lá, a gente consegue. Um pouco está reiniciando ali e já já vai entrar a animação de boot. Que guerra, irmão. Que guerra. A gente conseguiu aqui pegar esse painel de volumes. Conseguimos. E aí está a animação da MIUI 12.5 e o painel de volume igualzinho como vocês viram. Falei para vocês que vocês iriam gostar do resultado. Ficou a cara aí da MIUI 12.5. Esse wallpaper aqui você pode trocar, né? E ficou muito top, galera. Muito top. Bem personalizado. Essa central aqui de notificações está linda demais. Linda demais. E para quem curte personalização, esse vídeo aí está um prato cheio. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, se você quer mais vídeos de personalização, deixe aqui nos comentários, beleza? Para que eu traga mais vídeos com temas e fontes, alpepas e tudo mais, certo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal. E para que o YouTube recomende para outras pessoas, beleza? Estamos juntos e até a próxima.